Ele entra no ar e passa lá a ponte, agora tá faltando só dois vãos para a ponte. Isso, isso. Lado de São Geraldo e o lão central da ponte, né? Boa noite a todos que estão ouvindo a Positiva FM. É uma satisfação imensa, tô muito feliz hoje de ver a realização do sonho, principalmente do meu cunhado, Fábio Valadão, que eu conhecia lá atrás, muitos anos. Antes dele conhecer minha irmã, eu conhecia o Fábio Valadão. Andava a história do Fábio Valadão, uma história muito linda, muito bonita. Porque quando ele andava de a pé, sozinho, pensando em dizer, eu tenho uma rádio, eu tenho uma rádio, esse cara é louco. Logo montou a Positiva FM em Tucumã, depois veio São Geraldo do Araguaia, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar e sou grato. Hoje é tanto que só me conhece de coca da Positiva por causa da Positiva, né? Então, ainda pouco, muitas pessoas dos assentamentos aqui de Xinguara, porque recentemente eu estava no Inca de São Geraldo e a gente fazia o trabalho aqui no município de Xinguara. E os amigos, gente, poca, rapaz, aí é Positiva, rapaz, que bom, tal, tu vai trabalhar em Xinguara. Eu falei, não, é da minha família, do meu cunhado, Fábio Valadão, minha mana, que eu amo muito. E a todos os profissionais que faz a Rede Positiva crescer. E o povo só tem a ganhar, principalmente aqui o pessoal de Xinguara, chegando nessa potência, o pessoal de São Geraldo do Araguaia. Então, é um momento de muita alegria. Viemos saindo de São Geraldo hoje por volta das 7 horas da manhã, vindo à companhia, fiz um convite ao jovem vereador lá da nossa cidade, né?